E aí galera, no vídeo de hoje aqui eu vou mostrar como é que fica grandão igual eu Olha só, eu vou tomar tudo isso aqui de GH, ó, é, mano, que eu vou tomar tudo isso aqui de GH, trimbolona Então acompanha o vídeo aí pra vocês verem a dosagem certa da trimbolona e do GH Agora a gente coloca esse daqui, ó, vou pegar aqui o pote pra abrir, ó, coloca aqui, pode botar quantas coisas for Ah, mas o que que é esse bagulho aí que tu tá colocando agora aí, velho? Parece que é grande mesmo? Cara, esse aqui, mano, esse aqui é só pra dar um gosto, tá ligado? É leite ninho esse aqui Leite ninho, só pra dar um gostinho, tá ligado? Porque senão daí fica muito ruim, né? Ah, e esse daí que tá botando é a trimbolona? Não, é só farinha mesmo, né? Não, eu quero saber da trimbolona, né? Todo mundo sabe que hoje em dia só cresce com trimbolona até os dentes, né? Ó, o negócio agora é esse daqui, ó, esse aqui que é o bom, esse negócio de trimbolona de GH, velho Isso aí não dá certo, mano, os caras pegam, colocam pra dentro, tá ligado? Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, ó, ele veio lá do, do Paquistão, tá? Eles tão testando lá nos ratos no Paquistão, ó, mostra aqui, ó, dá uma olhada aqui, ó Gosto de... Ué, não tá conseguindo ler, ó? Gosto de cavalo? Gosto de cavalo, ó, melhor que tem, vai fazer tu crescer bem mais É, meu irmão tá usando aí durante uma semana, né? E ele falou que tá tudo certo, ele tá bem, tá legal, ó Pode usar gozo de cavalo aqui, ó, essa marca aqui, pode usar que vai ficar grande Eu recomendo aí, ó, pra vocês, ó Mostra pro meu irmão aí, ó, dá uma olhada aí como é que ele tá, ele tá bem? E aí, galera, hoje eu encontrei os caras aqui que fazem crossfit, ó Os gado, tão aqui, ó, fazendo crossfit Pega a visão, pega a visão Fideliza no like aí pra ajudar Tchau, 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 galerinha Hoje eu vou mostrar como é que eu faço meu café da manhã E aí, fazendo a frigideira com ovo, vai de bacon, tudo bem gostoso Eu vou mostrar tudo pra vocês, vocês vão gostar Aí, galerinha, tamo cheio de bacon, então vamos botar a mortadela de fumada aí Aí, dá uma baixada no fogo, aí vamos pegar o ovo, mano O ovo é o principal, tamo cheio de bacon, vamos adicionar ovo Adicionando o ovo aí, vou botar 35 ovos Pra ficar bem gostoso E pra dar uma equilibrada, vamos adicionar só a gema de um ovo aqui É isso aí, fica bem gostoso, mexidinho aí, tá quase pronto já Aí, vamos lá, vamos pegar uma barrinha aqui Porque eu não sei se vai dar pra comer aqui lá não, hein Eu acho que vai ficar meio ruim esse bagulho aqui Acho que eu vou ter que adicionar um molho aí Não sei o que eu vou fazer, nem o cachorro vai querer comer Então, galera, passou o dia inteiro aí Deu uma dor de barriga desgachada aí Tá louco, fiquei o dia inteiro no banheiro Mas aí, então é isso aí E agora, passou, agora vai chegar o cara aí Mas tem uma sessão de cosquinha aí Pra quem não sabe, é muito bom pra quem faz fisiculturismo Vai subir nos palcos, tem uma sessão de cosquinha aí É bem bom aí, o cara fica mais relaxado aí pra subir nos palcos E aí galera, hoje eu vou estar conversando um pouco aí com vocês Ver o que vocês acham aí Fazer um projeto novo aí no canal Por causa que hoje em dia o YouTube aí tá muito saturado Os caras só querem saber de projetos entre 20 dias aí Todo mundo tá fazendo Aí não tá dando muita view, tá ligado? Aí é a bucharia, né? Não adianta, então eu vou ter que fazer um bagulho novo Vou ir revolucionar o projeto 130 dias Aí, comenta aí o que vocês acham aí E pra cima deles aí Fideliza no like aí Tamo junto Valeu Segurizada Meu nome é Lucas Maso E eu fiz esse vídeo aí de zoeira Sem maldade nenhuma Gosto dos caras Acompanho os caras Vou deixar o link do canal dos caras aí embaixo E mano, se gostou do vídeo Deixa o like Compartilha com um amigo Um amigo da academia O negócio foi engraçado Eu tô gostando muito de fazer esse tipo de vídeo E com certeza eu vou estar fazendo mais Então deixa o like aí pra eu saber Se a gurizada tá gostando ou não E valeu Tamo junto